Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada, te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais, pra mim é tudo Eu nunca mais exagerado Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado